Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. O livro A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório, trata-se de um compêndio dos escritos de Santo Afonso de Ligório sobre a paixão de Jesus Cristo. Santo Afonso se pergunta como é possível que tantos fiéis permaneçam diferentes diante de Jesus crucificado, como se fosse algo irreal ou que sua paixão e cruz não tivesse relação alguma conosco. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada!